E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu vou explicar pra vocês como vai funcionar o sistema mercenário de Assassin's Creed Origins, beleza? Mas F.E.R., que sistema mercenário é esse, macho? O sistema mercenário, galera, ele é parecido com o nível de procurado dos jogos anteriores da série, beleza? Tipo os cartazes lá, de nível procurado, que tinha na saga Exus, também com o Conor lá do Assassin's Creed 3. E também o nível de procurado lá do Assassin's Creed Rogue. E também no Assassin's Creed Black Flag, beleza? Que fica lá o nível de procurado. Quanto maior o nível lá de procurado, que você tá procurado, vem mais navio chibata, tipo, sei lá, do nível 60 lá, meu irmão, pra destruir você, o sistema mercenário vai ser mais ou menos parecido assim, do Assassin's Creed Odyssey. Então eu vou ler pra vocês aqui o que diz, beleza? Diz o seguinte, se você fizer algo ilegal, pode acabar com uma recompensa por sua cabeça. Se isso acontecer, os mercenários poderão aparecer em breve. Depois que você descobrir o mercenário, quer ele esteja caçando você ou não, você saberá informações críticas sobre ele, com sua localização, os equipamentos que carrega e seus pontos fortes e fracos. Em outras coisas, com essas informações você pode optar por matá-los, pegar a recompensa por sua cabeça ou sair fora, correr, né? Mas se você matar os mercenários que estão caçando você, isso não significa que a ameaça se foi para sempre. Acabar com o mercenário fará com que o poder dentro das fileiras se destaque, e os outros irão subir para tomar o lugar do mercenário vencido. Então galera, isso aí significa, se você fizer algo ilegal, tipo, matar um pobre coitado do NPC que tá passando na rua, a gente sabe que pode matar ele agora. Se você for lá matar o cara sem ter nada a ver, e ele ficar todo estatelado no chão, com perna aberta, e tiver morto já, já vai receber um contrato aí pela sua cabeça, alguém vai te caçar aí. Mas o bom aí é porque também você pode caçar o mercenário, né? Você pode matar ele antes de ele encontrar você, você pode caçar ele, matar ele, mas quando mata ele, o nível de procurado não vai acabar, cara. O que vai acontecer é que a barrinha lá de mercenário, ela vai aumentar. Então vai vir outro mercenário para vingar aquele que morreu mais forte para te caçar. O bom disso é porque cada vez que for aumentando, você vai matando os mercenários, vai ficar com certeza um desafio muito difícil para a gente matar os mercenários, mas eu acho que a recompensa vai ser boa para nós, né? A gente vai poder pegar uns equipamentos aí, uns set bons de equipamento, tipo armadura, bracedeira, as pernas, capuz, capacete, arma. Quanto maior o nível, se a gente puder matar os caras lá, vai ser uma boa para nós. Mas eu acho, galera, também que vai dar para diminuir esse nível de procurado, de ser caçado pelos mercenários. Eu acho que vai ter algum método ainda que a gente não sabe, tipo a gente vai poder, como antes, subornar alguém, né? Ou no decorrer da história que a gente for fazendo boas ações com missões secundárias, o nível pode ser que vá diminuindo. Isso se você não se bater de frente com o mercenário, né? Tipo, como eu disse lá, ficar fugindo, para não combater e não ficar barra grande. E eu acho, galera, que esse sistema aí vai ser muito massa, ó, cara, porque vai ter desafio para a gente enfrentar, a gente vai andar pelo mapa lá da Grécia, meio cabreiro, meio com medo, né, de andar. Vixe, mas será que esse cara está perto aqui, meu irmão? Se ele se bater comigo, vai ser um combate. Ele está... não sei quantos levels lá acima do meu, aí a gente fica com aquele receio, não fica aquele negócio tão fácil, né? E é bom porque, tipo assim, vixe, meu equipamento está fraco. Meu irmão, quer saber? Eu vou pegar aquele mercenário ali, enfiar a faca no bucho dele, vou botar as tripas dele para fora, vou massacrar aquele bicho otário e vou pegar os equipamentos. Aí vai dropar uns equipamentos bacanas para nós, o bom é ser isso aí, cara. Vai ser massa a diversão, a dificuldade aí dos mercenários, para a gente meter a chibata neles, né? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí dessa explicação do sistema mercenário, beleza? E se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e valeu!